Fala, Brunão, beleza? Bruno PH aqui. Você falou que vai aceitar desafios dos youtubers, né? Beleza, mas o meu desafio, você sabe que é insano, né, parceiro? É o seguinte, um dos seus vídeos que eu mais ri foi aquele seu raspando a barba. Meu parceiro, você ficou mais feio do que você já é. E dessa vez eu quero deixar você mais feio ainda. Então é o seguinte, quero que você raspe a barba toda e deixe somente o seu bigode, tá ligado? Tem que deixar o bigodinho durante uma semana, sete dias. Quero ver se você vai cumprir, velho. Vai ficar mais feio do que totalmente sem barba. É nóis, tamo junto. Valeu! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou falar com você que não fechou o desafio do Royale Moderno. Mas com essa entrada aí do Play Hard, está valendo, rapaziada. Bateu 800 mil inscritos, eu vou fazer umas zoeiras que os youtubers mandaram. Estou aqui na minha conta, Bruno Clash, nessa possibilidade de abrir esse baú lindo aí, baú mágico que eu ganhei na próxima virada do ano. E eu vou mostrar pra vocês o deck. Esse é o deck que vai te levar à vitória no desafio do Royale Moderno. É fácil. Vamos antes abrir aqui esse baú de prata. Ó, veio o eletrocutador. Passei rápido, mas veio. Fornalha... Não, fornalha não. Vamos comprar aqui primeiro o executor. Sim, em alguns executores, dois. E gigantes, é claro, né? 20 gigantes tem que comprar, né, rapaziada? Bom, vamos lá. Esse é o deck que nós vamos jogar e vocês vão ganhar. Vamos coletar antes aqui a recompensa que eu ganhei pra chegar mais próximo aí do baú mágico, mano. É isso mesmo. E agora vamos lá, porque você vai ganhar o desafio do Royale Moderno com este deck. Eu perdi só uma, tô 5 barra 1 e tá muito tranquilo de jogar. Eu vou falar pra você porquê durante o jogo, explicando como usa esse deck, cara. É muito simples. Nesse desafio, pegamos o Copa Copy aqui, ó. Nesse desafio, todo mundo tá utilizando o Mega Cavaleiro. Todo mundo tá utilizando ele. Todo mundo tá utilizando o Lançador também. Então, vamos começar com o nosso Lava Round aqui atrás. Vamos ver qual carta que ele vai colocar nesse deck. Ah, tem muita gente utilizando também 3 Mosqueteiras. Que são as cartas mais pesadas e que dão resultado, né, rapaziada? Bom, ah tá, ele veio com o Dragão Infernal. Então, a gente tem que montar o nosso combo pra destruir o Dragão Infernal dele. Vamos de Servo e Dragão Infernal. E vamos tentar pegar... Ah, ele colocou uma tropa. É o Lançador. É o Lançador, rapaziada. Já veio a primeira tropa que a gente falou que toda hora aparece, ó. Do outro lado eu caguei pra aquele golem de gelo. Vamos lá, dando bastante dano naquele... Ah, não, quase. Pensei que ia conseguir chegar com todos os guardas e também o Dragão Infernal. A gente podia até levar aquela lá. Bom, essa fornalha é muito importante pra ir minando a torre do adversário e também se ele vier... Ó lá, grudou! Nossa, mano. Tirou um pouco, beleza. Vamos lá, vamos que vai dar bom. Pra ir tirando os danos das tropas do adversário e também dano da torre. Como tá, ele sempre bate um espírito, ele sempre chega lá e dá trabalho. Então, se o cara não bloquear no caminho, ele vai tomar uma espiritada. Espiritada, ó como tomou agora. 1.800 na torre... Ah! Três mosqueteiras! Eu tenho pra você o Antídoto. Vamos lá, de veneno. E não vai dar muito bom pra ele não, rapaziada. Bom, esse deck aéreo que eu montei, tá realmente muito bom. Porque ele tem... Ó, vamos pegar morcegas aqui do outro lado. Do outro lado lá vai dar bom. E vamos conseguir passar por esse lançador. Se o meu servo de Megasaf chegar lá naquele... Chegou. Agora a gente vai dar muito dano, rapaziada. Falei? Ah, ele colocou ali um... Ah, tá bom. Vamos dar um bastante dano. Bom, é o seguinte. Esse deck tem tudo contra as cartas mais utilizadas nesse desafio. Três mosqueteiras, tem veneno. Mega cavaleiro, tem dragão infernal. Lançador, tem dragão infernal. Tem também o morcegos. Cara, então... Ah, esse via aéreo com alguma coisa... É, terrestre, desculpa. Tem guardas. Então, cara... E o Mago Elétrico pra travar o dragão infernal dele. Caso ele venha também. Naquele caso, o primeiro... Ah, Mega Cavaleiro, mano. Vamos aqui fazer nosso combo de lava round. Colocar atrás aqui o nosso dragão infernal. Porque na hora que chegar ali na metade da tela... Ele vai tomar dano do meu dragão infernal, mano. Vamos aqui de veneno aqui atrás pra travar aquele dragão infernal dele. Vamos colocar fornalha aqui no meio pra não passar. E já foi o dele. Já foi o Mega Cavaleiro. Olha o veneno, nossa. Pensei que o veneno ia pegar também os três mosqueteiras. Ia ser lindo. Mas, vamos fazer o seguinte, ó. Não vai destruir tudo. Até porque ele vai travar. Vamos rodar o deck e jogar o veneno aqui no meio. Pra poder travar todas as três mosqueteiras. Não vai dar bom pra ele. Ó, vamos do outro lado com morcegos. Ó, as mosqueteiras ali já foi. Já foi. Já era. E agora, vamos também colocar a fornalha no meio junto com os guardas, mano. Não vai passar. Não tem como passar. Essa fornalha vai dar muito bom pra gente. Vai travar tudo. Já era, irmão. Vamos montar nosso combo de novo, mano. Ai. Vamos colocar aqui, ó. Dragão Infernal pra travar aquele lançador. Se tivesse alguma coisa no meio, era bom. Mas, cara, vai tomar tão pouco dano, cara, que deixa. Deixa. Ó, lava round na frente do Dragão Infernal. Vamos ver ali. Agora a gente tem que destruir aquele mago elétrico. Vamos dar uma travada nele. E aí, com isso, a gente vai destruir ele uma hora ou outra, mano. Foi. Já foi. Agora o Dragão Infernal dele vai ser travado. Se a gente passar por ele, que passou, vai dar muito dano. Opa. Veneno aqui em cima. De novo, em cima das três mosqueteiras. A torre tá caindo, rapaziada. A torre tá caindo. É só rodar o deck. É só rodar o deck, mano. Porque esse... Ó, agora vamos... Dragão Infernal ou guarda? Vamos de guardas, mano. Vamos de guardas. Agora Dragão Infernal, se quiser. Não. Vamos dar uma travada nele aqui, ó. Boa, já foi, já foi. Agora é só colocar veneno, mano. Já era. É um abraço pro Kupa Kupi do Clã Freaking Skill. Foi mal, mano. Mas tem chance. Não dá. Esse deck não dá. Vamos de morcego aqui do outro lado? Não. Dragão Infernal. Nem vai precisar do morcego, mas vamos pôr aqui, vai. Beleza. Fechamos o desafio, rapaziada. Não tem como. Vamos mandar aqui até um obrigadinho pra ele. Porque não tem jeito. Não tem como perder com esse deck, cara. É muito bom. Esse deck tá cauterando tudo que o cara coloca. Ó lá. Fechamos. Seis vitórias. Faltou uma coroa, hein, mano. Pra fechar ali o baú da coroa. Recompensa. Isso é uma coisa que eu quero falar sobre recompensa. Que tá muito ruim. Eu pensei que viria um desafio muito top na virada. Eu imaginei. Eu tava até brincando com o Aruan, com o Biel. E também com o Molizani que a gente gravou junto. Vamos abrir esse baú enquanto isso? Enquanto eu falo isso daí. Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui? Ouro. Bárbaros. Mano, é muito ruim. Olha esse baú. Olha esse baú, mano. Olha esse baú, mano. É o seguinte, eu falei pra eles. Falei, cara, se eu fosse da Supercell, eu ia fazer um desafio anual ferrado. Muito louco. Ó, fechamos aqui. E eu dei até a ideia. Fala, cara, eu fica... Eu fazer... Eu faria um desafio top pra ninguém esquecer mais com lendárias. Vamos falar antes aqui, ó, do meu deck. Lava Hound, Dragão Infernal, Mega Servo, Morcegos, Guardas, Mago Elétrico, Veneno e Fornalha, rapaziada. Este é o deck do sucesso pra vocês. Não tem chance de perder. E, cara, eu, se eu fosse o Supercell, eu faria um desafio épico, 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 épico. Onde duas vitórias liberavam uma lendária, quatro vitórias outras, seis vitórias outras, oito vitórias outras, dez outras e doze outras. Seria um desafio com seis lendárias, mano. Cara, fala ou não fala se ia ser épico. Eu acho. Se você também acha, comenta aqui embaixo que seria épico um desafio lendário de final de ano. Imagina que louco. Seis cartas lendárias pra um desafio. Todo mundo ia querer jogar, todo mundo ia querer jogar, todo mundo ia gastar cem gemas que fosse se perdesse. Ninguém ia ficar de fora, ninguém ia querer perder cartas lendárias. Bom, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí que querem fechar o desafio. Dá tempo ainda, tem até amanhã. Esse desafio aqui foi, não foi lá grandes coisas, mas se você quer fechar e não conseguiu ainda, tá aí o deck. Esse deck é improvável, ninguém traz, só aqui no canal Bruno Clash. Deck Aéreo é aqui. Um abraço, tamo junto, é nóis! Fui!